Olá, irmãos, bom dia. Estamos reunidos neste dia, dia 17 de maio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrindo nosso coração para acolher a Palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bem dizei os que vos amaldiçoam e orai por aqueles que vos calumiam. Vamos então acolher a nossa mãe querida, dando a ela o nosso bom dia e deixando que ela nos explique com carinho maternal esta palavra que hoje chega aos nossos corações. Vamos juntos? Bom dia, Maria. Bom dia, filho. Eis a doutrina do paraíso, ensinada com palavras divinas e com a vida do meu divino Filho Jesus. Totalmente abrazado de amor e de amor infinito, dá a todos o divino preceito. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, implorai as bênçãos do céu para todos os que vos amaldiçoam e rezai pelos vossos caluniadores e difamadores. A esse respeito, filho, como mãe, quero te pedir para refletires que por mais difícil que seja a perfeita observância desta doutrina celeste, tanto maiores serão os graus de glória que obterá na eterna morada aquele que puser em prática este ensinamento. E como te quero sempre o melhor, farei tudo para ajudá-lo a viver com fidelidade a lei do amor perfeito. Mas, quando cair sobre ti o ódio, a maldição, a calúnia dos inimigos e sentires tua fraqueza humana, não desanima, mas busca coragem olhando o teu divino modelo, que é Jesus Cristo. Ele, mesmo sendo santo, inocente, sem nenhum pecado ou defeito e elevado acima dos céus, teve mais inimigos que qualquer outra pessoa. Ninguém foi mais caluniado e amaldiçoado que ele. Apesar disso, Jesus ama a todos, faz o bem a todos, abençoa a todos e no auge da perseguição, na extrema angústia, na agonia da cruz. Com amor infinito, se dirige ao Pai e pede para perdoar seus inimigos, aqueles que o odeiam, blasfemam, insultam e maltratam. Meu filho, diante de um exemplo tão eloquente como este, do santo e inocente Jesus, tu, pecador, será capaz de recusar a imitá-lo? Mas, se tentando imitar o Mestre e perceber que não tens força para tanto, não desanimes. Saiba que a humildade de reconhecer as próprias fraquezas nos dispõe a confiar mais na graça do próprio Jesus. Portanto, filhos, não te faltará a graça divina. E para obtê-la mais facilmente e com mais abundância, considera-te indigno pecador e implora a graça confiante na divina misericórdia e nos méritos infinitos do meu divino Filho Jesus. Agradecidos a nossa Mãe, nós queremos rezar estas três Ave Marias para que nós consigamos, a exemplo de Jesus, perdoar aqueles que nos maltratam. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diante destes ensinamentos de nossa Mãe, neste dia, nós vamos fazer o exame de consciência, percebendo se nós temos sido capazes de perdoar ou se ainda guardamos ódio no nosso coração. E diante deste exame da nossa consciência, nós vamos pedir à Mãe que nos socorra e vamos fazer também o propósito de nos reconciliar com aqueles que, por ventura, nós estamos mantendo um desafeto, uma mágoa ou um ressentimento. Vamos rezar neste dia a ejaculatória. Mãe do infinito amor, ensina-me a amar até mesmo os meus inimigos. Mãe do infinito amor, ensina-me a amar até mesmo os meus inimigos. Obrigada por sua companhia de oração e até amanhã. Deixando aqui o seu like, ativando o sininho da notificação, compartilhando este vídeo, você nos ajuda a chegar e alcançar mais corações para que mais filhos amorosos possam dizer amanhã, como eu e você. Bom dia. Bom dia, Maria.